Meninas Conselhos Neto Bom, boa noite a todas e a todos É muito gratificante Para um profissional médico como eu Já por tantos anos De formato Que passei também muitos anos Por gestões Gestões do Estado Nos municípios Chegar num município importante Como Bajota Importante Porque Bajota tem particularidades Que são Extremamente significativas Uma delas Eu que sou de Santana do Acaraú Eu destaco A beleza que a natureza deixa aqui Com essa água do Araras É a mesma que molha As barrancas do Rio Acaraú Lá na minha terra E essa dádiva da natureza Essa dádiva de Bajota Que molha Que banha Que refresca Boa parte do Estado Principalmente aqui no Vale do Acaraú Merecia e merece cuidados especiais E nós do Prato Estamos há dois anos aqui Vamos completar agora em outubro Mas eu queria saudar aqui Em nome de todos que fazem a gestão municipal E eu quero fazer referência a isso A nossa querida secretária Doutora Regiane Em nome dela Eu quero destacar a importância De cada pessoa que faz a gestão municipal Na área não só da saúde Porque não é só a saúde As coisas são instantes As coisas se relacionam Com a relação A saúde precisa da educação A educação precisa E a saúde das obras Enfim É um conjunto de pessoas Comprometidas Com a realização Dos anseios da população No caso aqui de Bajota Então doutora Regiane Eu quero trazer Parabéns do Praxis Pela atitude da gestão municipal de Bajota Arregaçou as mangas E disse vamos fazer Vamos fazer Porque não é possível Que uma população Que paga impostos Uma população Que vive No município Dos menores Ou dos mais pobres Como nós vivemos Lá em Santana Aqui Não tenha direito também A ter seus filhos Suas mulheres Seus maridos Seus avós Seus pais Sendo operados Aqui E eu sempre Disse isso É um verdadeiro Desterro Quando alguém Sai do interior Principalmente Dentro de uma ambulância Principalmente Já com Com medo Peculiar Para ir se operar Não sei aonde Ficar em cima De macas Por aí Aqui não A gestão A gestão Trabalhou Para que as pessoas Ficassem Aqui Cuidadas Pela equipe Desse hospital Que é escolhida A dedo Treinada Com muito esmero Para poder Garantir A população Daqui de Bajota A qualidade A qualidade Da atenção A saúde Isso é fundamental Isso não é Favor Isso É direito Mas A gestão Tem As que fazem Ou que deixam de fazer São diferenciadas Por ter compromisso Ou não ter compromisso Com a população Por isso que é fundamental Quando a gente escolhe bem A gente tem o retorno E o retorno É o centro cirúrgico Como exemplo Né Da Da nossa querida Vou ver o nome aqui Antônia Odali Que infelizmente Não está conosco Está bem representada Aqui pela sua família Mas infelizmente Partiu Mas A gestão também Né Quis homenageá-la Justamente Colocando o seu nome Aqui no centro cirúrgico Do nosso querido hospital Portanto eu quero É Dizer que o Prat Se eu falo aqui Em nome Do doutor Randall Nosso diretor médico Do doutor Ezio Diretor financeiro E do doutor Luiz Fernando Nosso presidente Adriana já Colocou aqui Alguns Né Os pontos importantes Do Prat Mas nós Somos aqui Subordinados A gestão A gestão E o nosso chefe maior Aqui É A doutora Regiane Que é secretária de saúde Tudo que nós vamos fazer Nós a consultamos Nós lhe damos ciência Para que ela não fique Apartada Das coisas Que são Estão acontecendo aqui Por isso eu quero Concluir minha fala Dizendo que é uma Felicidade muito grande Eu fico muito feliz Muito feliz E aí já temos Já Datas Marcadas Doutor Vilebaldo Está ali Doutor Vilebaldo É uma figura Queridíssima Para todo mundo Médico De muitos anos De atuação Aqui na região Né E o doutor Vilebaldo Já acertou Conosco ali Que provavelmente Se não ocorrer Nenhum Sabe Imprevisto No dia 23 De setembro Nós iniciaremos As cirurgias Nesse centro cirúrgico Operando gente Aqui de De barjota Não é isso Doutor Vilebaldo Estamos certos Então Eu quero Deixar esse Abraço fraterno Do praxis Para todas Vocês Mulheres E homens De barjota Jovens Saudando Essa querida E garbosa Banda de música De barjota Dizer que Nós estamos Feliz E isso é O bater o centro Isso aqui Não é reta final Isso aqui É começo Como já foi dito Aqui Nós estamos Começando Transformações Importantes Nesse hospital Para melhorar Né A resolução Daquilo que é Um direito Do povo Que é o direito A saúde pública De qualidade Muito obrigado Boa noite a todos